Alô pessoal, sejam aqui bem-vindos a mais um vídeo da Lili Convido-te a passar pelo Instagram, pois eu lá estou muito mais ativa Tenho publicado algumas maquiagens bem fecholas E até um posto tutorial daqueles luminosos super rapidinhos Que mostram basicamente aquilo que eu estou a usar E como é que eu fiz assim no lápis Pronto, vou deixar aqui escrito o nome do meu Instagram E não se esqueças de me seguir por lá Antes de começarmos, garanto que subscreveste aqui o canal E que ativaste aqui as notificações Porque o Youtube tem andado a si mesmo desmazelado com o pessoal Youtuber E então é importante vocês interajam com o vídeo Que comentem, que ponham gosto E todas essas coisas que vocês já estão habituadas Bem, eu tenho aqui esta caixinha com os meus produtos favoritos Deste mês e basicamente dos outros hoje que eu não tenho feito vídeo de favorito Bem, eu vou começar pelo rosto e depois para a maquiagem Basicamente, eu já usava esta água há bastante tempo É uma água micelar E dou por mim a usar o non-stop E quando eu não a tenho, eu procuro onde é que esteja a sua garrafa Porque, por exemplo, neste momento tenho duas Tenho uma onde maquilhe e tenho outra na casa de banho E é mesmo aquela água que eu basicamente consigo nos maquilhar Minha maquilhagem diária, até porque eu vou ao trabalho Uso mesmo pouquíssima maquilhagem E ela é suficientemente boa para tirar a máscara de pestanas, a base, o atom, o que é que seja Acho que ficam mesmo muito bem servidas com esta água micelar Esta é azeite óleo A minha pele é mista, oleosa Ela também me faz a minha pele É meu virado do avesso Mas posso dizer que ela é mista Portanto, não sei até que ponto é que as peles super oleosas serão adaptar com esta água Vou agora passar aqui à maquilhagem Que é a minha cena, a minha cena favorita Este pó, ele é muito recente Eu ando a usar vários pós Ao mesmo tempo eu ando a tirar fotos Eu ando a testar as suas durabilidades Para provavelmente poder fazer um vídeo completo sobre eu Ou fazer apenas uma review no Insta Um pó que eu agora tenho estado a usar E desde que eles fazem as minhas mãos Eu não o tenho para de usar Porque é aquele pó que eu sei que ele não vai deixar ficar mal Ele não vai falhar E não faz flashback Porque eu acho que vocês podem ir para a noite e tirar mega fotos Como para as coisas não vão ficar brancas Eu próprio já testei Eu estou a falar deste pó Do RSC... Ah, agora é que me terminou RSCME Powder Eu acho que não existe Deste pó O RSCME Powder Este é o No Color Powder Wayne Goss Tati Toda a gente amava este pó E eu tive que ter este pó Eu não desculpe sei quanto tempo tivesse este pó O único senão neste produto tudo é a mesma embalagem pessoal Porque isto tem uns buraquinhos enormes Eu já tentei tapar com fita cola Mas isto depois não consigo fechar bem a tampa Ainda ando aqui a estudar uma cena Como é que é de fechar melhor a tampa disto O que eu gosto muito deste pó É que ele é super fino Ele esvoaça todo Ele é mega, mega, mega fino Ele é ótimo para fazer baking Ele é ótimo para vocês só passarem pelo rosto Ele aumenta tanto a durabilidade da vossa maquiagem Que vocês não imaginam Ele é realmente muito, muito duradouro Eu acho que mandei vir do site Beauty Bay Eu não tenho a certeza Mas depois vou deixar aqui Na caixinha de descrição Onde eu mandei vir este pózinho Não paguei ao fã Porque o site que eu mandei vir Faz parte da União Europeia Portanto Eu e ele vamos ser muito best friends Vamos mostrar agora duas vases que eu tenho usado Não, stop Eu adoro estas vases Estas vases Para mim, para usar Ou seja, nem é para o profissional Em nada É espetacular Eu adoro esta vase Desde que o Jeffree Star e um dos youtubers fizeram review sobre esta vase Eu não sei Enquanto eu não fui buscar uma Por acaso comprei no termo a cheia E por acaso até Ela é ligeiramente escura É um tonzinho escuro do meu tom Mas esta vase É uma boa aposta É de Superstay 24 Com o Courage Foundation É da Maybelline E eu comprei em linha No tom No tom No tom Não sei Onde é que está escrito o tom disto Ah, 24 Soft Bronze É o número da minha cor E ela até está aqui Ah não, esta foi na Pluricosmética É R$9,99 que eu dei E foi daquelas campanhas que Levo 4, pago 2 Eu provei sempre essas pensões para trazer Assim, coisinhas novas Que eu quero testar Portanto, para quem gosta de experimentar coisinhas novas E não quer pagar tanto Aproveita sempre as campanhas do Pluricosmético Porque valem essa pena Porquê que eu gosto desta vase? Esta vase é uma cobertura média-alta Ok, não é cobertura média Média-alta Ela é tipo Não é tipo Como é que eu ia dizer? Ela não é 100% mate É tipo 80% mate Vamos deixar com aquele ar tipo Bué Tipo seco Mate zero Ela é muito bonita mesmo Muito bonita Ela flui bastante bem na pele Ela aplica-se bem com esponjinha Com pincel Com as mãos não sei porque Eu não experimento aplicar com as mãos E a adoração dela é realmente mesmo muito, muito boa Outra vase que eu tenho usado Foi aquela vase que quando ela saiu Eu andava de tipo Não, eu não vou comprar Eu não vou comprar Eu não vou comprar Toda a gente fazia imensas reviews sobre esta vase Tipo É uma igual a esta vase It's amazing Mas Houve uma altura Que ela veio parar as mãos Eu pude comprovar aquilo que o pessoal todo dizia É uma vase Da Mix Que é Total Control Esta vase é super conhecida Zama de smartlagem As pessoas que estão nessa área Sabem quanto esta vase é muito boa Ela é bastante pequenininha Não se deixem enganar pelo poder dela Porque ela é bastante boa Ela fica linda nas fotos e em vídeos Que eu já cheguei a usar E reparei que ela funcionava muito bem Esta aqui é Tone 12 Classic Tone Esta aqui é ligeiramente escura E eu misturo com Outros tons mais raros que eu tenho desta vase Esta vase é mesmo fina É líquida Líquida Ela pinga Ou seja Nunca vos vai deixar aquele efeito de reboco na pele Porque ela é uma textura fina O que é ótimo Agora que estamos na Mix Vou-vos mostrar mais dois favoritos meus Que a sério Este eyeliner de Mix Quando terminar Pessoal Eu vou Eu não vou descansar com o outro Não tiveram Porque ele é mesmo ótimo 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 É o Epic Incliner Vocês já devem Conhecer bastante bem Este eyeliner Isto eu que não sou fã De eyeliners em caneta Porque eu não usava Tipo Eu usava os de Os de ponta de pena Ou em gel E por cá Porque eu achava que as canetas Eram só boas no início Não eram bem pretas Que não duravam muito E a Mix Veio-me contradiar Esta eyeliner faz tudo aquilo Que eu achava que os outros não faziam Para quem tem dificuldades Pessoal A sério Para quem tem dificuldades Em fazer eyeliner Este eyeliner vai-vos facilitar Imenso A vossa vida Ele Ele Epá Eu não sei Mas ele é tão fácil de fazer A sério Tipo Vocês basta Quase deitarem A pontinha No Junto a rir Dos pestanhos E vou salando Eu fico É magnífico A minha pálpebra Aqui tem dias Que ela é super oleosa Ela começa a refletir brilhos E quando imaginem Se eu ser à pressa E não meter primer Não meter Pó Não meter aquelas coisinhas todas Antes do primer Este primer Transfere-me para a pálpebra Para cima E às vezes é um caso Irritante Porque eu não quero ter trabalho A meter as outras coisas todas Só queria ter um eyeliner Mas é assim A maquilhagem às vezes Funciona umas com as outras De qualquer forma Fica aqui a dica Da Lily Ela está super aprovada por mim Vocês não se vão arrepender De comprar este eyeliner Eu vou-vos mostrar O meu corretor favorito Dos últimos tempos Ele desde que me chegou às mãos Ele tipo Eu tenho usado non-stop Eu tinha um certo receio Por este eyeliner Este corretor Quando ele saiu Porque eu pensei Hum Se calhar não vai resultar Se calhar Ele vai ficar todo acumulado Nas linhas Mas não pessoal Passou o meu teste Estamos a falar Do corretor Do Urban Decay O All Nighter E este aqui é um corretor De alta Alta Mega Cobertura Pessoal Mega Cobertura É aquele corretor Que vocês aplicam E tem que espalhar logo Porque senão ele Este corretor Tem um imã Não sei Este corretor É ótimo É excelente Duração Porque ele agarra-se Tipo Vocês depois tentam tirar E ele não sai Então imaginem Com o outro Pou por cima A maquiagem Não me enxameja Este corretor Como estava a dizer Convém vocês aplicarem Ou com um pincel Ou com uma esponjinha Como vocês preferirem Porque ele até é assim Cremoso Não é tipo Difícil de espalhar O que é ótimo Mas vocês têm que E espalhá-lo logo Porque ele agarra logo Até Portanto Fica já aqui o aviso E geralmente Os corretores De alta cobertura Têm tendência A acumular Nas linhas de expressão Que era Essa o meu receio Mas eu descobri Que vocês pondo No ponto certo Ou seja Não é MTC À pasada O corretor Ele não vai Com lá Nas linhas de expressão E depois Vocês aplicam O pó Podem deixar Um bocadinho Fazer Baking Aqui na zona Dos olhos E Os bater bem Depois com a esponjinha Ou assim Com o dedo Que ele não vai Com lá Nas linhas de expressão Este aqui O meu é da cor Lightworm E para mim Esta cor É ótima Não é muito branca Não é o tom Da minha pele Portanto Está-se bem Gostei muito Portanto Está super recomendado Vocês agora também Podem encontrar O Urban Decay Na Sephora Online Finalmente Sephora.pt Aqui estamos Numa de Urban Decay Pessoal Têm-vos a mostrar A minha máscara favorita Sempre Só que Ela já está a terminar Ela já está a ficar Sequinha Eu já coloquei Um bocadinho Aquelas gotas Que vocês me recomendaram Que agora eu não estou Lembrando não Mas de qualquer forma Eu super recomendo Esta máscara pestanas É a Proversion Da Urban Decay Eu preferi esta A Trouble Maker Ela aqui Isto porque Eu sou uma pessoa Que gosta de imenso volume Nas pestanas Logo A escova É muito mais Gordinha As cerdas Não são duras Eu acho que Ela faz Um resultado Super imediato Com duas camadas As pestanas Ficam lindas 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 Vocês devem imaginar Esta Esta máscara Não esfrela Elas são de ótima qualidade Elas aguentam bastante tempo Esta aqui Não é waterproof Mas tenho mesmo Pena que ela seja waterproof Quem sabe Que a Urban Decay Lance uma versão Desta máscara waterproof As letras Coitadas Já me alfeleem Que eu usei Tanto 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 Essa máscara Que eu vou mesmo Comprar outra Para terminar Para terminar aqui A Urban Decay Não podíamos deixar De mostrar Esta mini paleta A Petite E a T Ela Esta paleta Pessoal Esta paleta É a minha bebida Esta paleta É linda 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 Para pessoas Amantes Estão quentes Esta paleta Vai vos deixar Super super felizes Olhem só A seleção De cores Desta paleta Então Seis tons novos Não é nenhum Igual A Naked Head E eu adoro Esta paleta Porque já É toda mate Excepto A cor Em ala Que é tipo Um tom Pérola Tem um ligeiro Brilho Mas eu acho Que é bonito E fica Sempre bem Numa maquilhagem Como meter aqui No cantinho Do olho Aqui por cima Da sobrancelha Colocar também Aqui no ar De sobrancelha Fica super bonito As cores São mesmo Super usáveis Para tudo É que a paleta É super compacta Tem um espelho Enorme A qualidade Ela é boa Já para não falar Com as sombras Do Urbanikei Não precisam De grandes apresentações Porque elas são De ótima qualidade Vocês não têm problema nenhum Em trabalhar com estas sombras É Vocês tocam com o pincel Sacodem E comecem a esfumar A trabalhar as sombras Que elas ficam muito bonitas E intensas Nos olhos Já que estamos a falar De paletas Não podia deixar De mostrar esta Minha baby No meu vídeo De favoritos Que é A Soft Glam De Anastasia Baber Heels Esta paleta Pessoal Há quanto tempo Eu não me apaixonava A sério Por uma paleta Eu mal vi esta paleta Alguns no Instagram Eu pensei assim Eu preciso ter esta paleta Pessoal Eu já há muito tempo Que não era tão intuitiva A dizer Eu preciso ter esta paleta Ela é linda Eu quando vi a seleção De cores dela Eu disse logo Estes são os tons Que eu mais uso Minha paleta magnética E que até precisavam De ser substituídos Portanto Então por que não Comprar uma paleta Então ela aqui É tipo de camuça De veludo É o senão Eu acho que Para quem trabalha Com maquiagem Esta paleta Vai ser só bonita Mas por um mês Tempos Porque pronto A gente sabe Há sempre um dedo sujo Há sempre um pincel car Que vai sujar isto Por enquanto A menina está assim Limpinha Tenho tido Um imenso cuidado Com ela Nós abrimos a paleta E ela também tem um espelho O que é ótimo E vejam a seleção De cores delas É linda 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 É a mesma A minha cara Pessoal Esta paleta Foi um dos melhores investimentos Que eu já fiz Porquê? Porque tem Um beijo Tem um preto Tem um castanho Tem um marrom Tem uns tons de transição Que são uns tons quentes Tem rosa Mate Tem rosa Com glitter Tem dourado Sabem que estes tons dourados Este aqui Não sei Não gosto tanto Mas Não É deste aqui Acho muito amarelo Mas tem este aqui Para complementar E a qualidade é excelente Mesmo muito, muito boa E eu também Esta aqui Eu sei que mandei o dia do site E me tivei Demorou-me cerca de uma semana A chegar a casa Chegou inteirinha Nada a apontar E vocês já me viram Usar esta paleta Mas sim Aquela paleta Que eu tenho sempre Aquela paleta Que eu tenho sempre Em cima da bancada Todos os dias Porque eu uso Olá Em glitters Eu vou-vos mostrar Uma marca Que não sei se vocês conhecem A marca é portuguesa E ela é super conhecida Por causa dos seus glitters Eu estou a fazer a marca Que é Musa E eu recebi este glitter Ele vem assim Nesta caixinha E pessoal Eu nunca vi coisa Tão poderosa Isto é implodente Esta é a cor Número 2 Antena Atena Não é antena Não, eu tenho que ser Fã dizer antena Mas é Atena E é os É pá Vocês estão a ver Aqueles reviews Aqueles shots Que as instagramas fazem E passam por dia E fica tudo Boa Shiny Super cobertura Ó pá Este glitter Como vocês estão a ver É amazing Adoro Não é pó Nem nada Isto aqui não é daqueles Que saem uns brindes Não Isto sai mesmo O que está aqui Como vocês estão a ver E vocês têm que ter cuidado Porque isto é mesmo Muito macio Se vocês vêm aqui Com uma unha Vocês tragam tudo É só de ter Sérgio Todas as cores da musa Sério São todos lindos Lindos Todos A sério Eu adoro Fiquei super apaixonada Acho que vocês também vão ficar Eu acho que não chega a 10 euros O glitter Isso vale super super a pena Porque isto demora Em eternidades a gastar Pelo menos a mim E vocês podem encontrar isto No site da musa Portanto Tenham a minha aprovação Para finalizar Na maquiagem Eu vou vos mostrar Dois batons favoritos meus Que eu tenho usado non-stop Que são os batons Da quem disse Berenice E estes tons São tão lindos São tão perfeitos São tão lindos Não acho que isto é um problema Eu mal consigo ler o nome Dos batons Para vos dizer Porque isto tipo Está em transparente Portanto Eu tenho São dois nudes Um é de tom rosa E um é de tom castanho Portanto Paisamentos do tom rosa É o que eu tenho agora Esta cor é É o nude calcauli E o tom castaninho Assim barra Cinzentado É o cinze Cinzeneli Cinzeneli Pronto É esse o nome Eles são batons Que não transferem São Kids Prove Eles são de longa duração Já sabem Fulim Os lábios Têm que ter Estes batons Para ficarem mesmo Em peques Em peques Em peques Nos lábios Vocês têm que ter Um lábio Assim lindos E maravilhosos Naturalmente Que às vezes É o nosso caso Eu admito Culpada Mas de qualquer forma Estes batons São até Muito acessíveis Eu acho Que o preço deles É ótimo Para a qualidade Que o batom Tem E existe E vocês Reencontram Quem disse Berem isso Facilmente Perto de vocês Então só Vou-vos mostrar Um favorito De alguns meses Que eu pensei Seriamente Se partilhava Isto com vocês Se não Mas agora sim Tipo De mulher Para mulher Minha séria Vou-vos mostrar Um favorito meu Que eu acho Que vai-vos ajudar Bastante Nesta altura Do mês A altura Do mês Encarnada Pessoal Eu há dias Há dias não Há uns meses Eu estava a ler Um artigo na Vogue E estavam lá A falar sobre Os copos menstruais Eu sempre Eu sempre Achei ridículo É daquelas coisas Que nem sequer Passava pela cabeça A experimentar Porque achava Oh pá Não sei Não faz Não É assim algo Muito estranho ainda Nós estamos habituadas A usar o tampão Ou a pença Ou aquela cena Mais rápida Do que um copo Ou é um objeto estranho No nosso corpo Mas se nós pensarmos Um tampão Também é E então O que é que fez Comprar então O copo menstrual O meu tem este tamanho E já o tenho usado Há bastantes meses E digo Foi das melhores coisas Que eu podia Ter gasto o meu dinheiro Eu comprei o Manoels E depois Eu Por acaso Uma senhora Recomendou-me Ela também usava E ela também Muteu mais à vontade Sobre o assunto O que um fez Comprar realmente isto E experimentar Eu estava sendo Poderia não me adaptar Mas o que eu gostei Nisto é Vocês não precisam De nada preocupar Ai tenho que comprar Tapões Ai tenho que comprar Pensos Não tenho que preocupar Com os cheiros Não tenho que se preocupar Essa é A melhor cena Que você vai inventar Eu ponho isto de manhã E tiro basicamente Ao final do dia Tipo É ótimo Tipo É a melhor coisa de ser Há imensos vídeos E artigos Que vocês podem Ler mais Sobre o copo Do período Ou o copo menstrual Porque por exemplo Lá na loja Este aqui tem um formato Assim redondo Que é onde depois Vocês conseguem puxar E depois outros Têm outras formas Mas eu preferi Assim redondo Por causa das unhas Eu consigo pôr com as unhas É mesmo muito fácil Se bem que eu tive Um dia Que eu não sei porque Eu não consegui pôr Nem por nada Foi a primeira vez Que me aconteceu Eu estava naqueles dias Tipo Não E eu desisti mesmo Mas foi a única vez Tipo em 4 meses Que eu não estava Naquela de conseguir Isto aqui Depois tem vários tamanhos E a ver se vocês já foram mais Se vocês não foram Se vocês costumam ter Muito fluxo Porque imaginem Se eu tivesse mesmo Muito, muito, muito Muito fluxo Teria de ser um copinho maior Que era depois Para não transbordar Dizendo assim Aqui para tirar Vocês estão a pensar E como é que nós vamos tirar Isto lá dentro Não pessoal É mesmo muito Muito fácil Não vale a pena Vamos a meter Lá uns dedinhos À procura Tipo assim Às aranhas Porque vai ser muito difícil O que vocês podem fazer Começam a fazer Força Nas partes baixas E ele começa a sair Ao quadro É só vocês Tipo a carreira Porque tinha que ficar É claro que Isto aqui Vocês depois têm que ter Bastante cuidados de higiene Isto aqui Vocês têm que ferver na água Existem uns géis próprios E isso traz depois Um cento Para vocês guardarem O meu custou-me Cerca de 20€ E acredito que eu já Poupei muitos 20€ Em tampões Tenho recém Experimentar coisas novas Eu pensei Eu não vou morrer estúpida Eu vou ter que saber Como é que aquilo funciona Se sim Se não vou adotar Se não E portanto Estou super contente Para terminar Vou-vos mostrar O melhor condicionador De sempre Pessoal Eu já publiquei No meu Instagram Para quem me dizia Já sabe qual é que é Estou sempre a falar nele Estou sempre a comprá-lo Sempre que há promoção Estou a fazer stories Para vocês E digam Onde é que está a promoção Até quanto E pessoal Este condicionador Muda a minha vida E este condicionador Eu vou-vos dizer Que além destas 3 embalagens Eu já comprei Mais umas 3 ou 4 Já usei E o meu cabelo Ainda não se fartou Que é o The Pantene O 3-Minute Miracle Repare e protege Eu desta vez Trouxe um para experimentar Que era o suave e liso Para cabelo seco Ou frisado Vou experimentar A ver se notam Alguma diferença Que não Se não Mas este aqui É o que eu tenho usado Tanto Este condicionador Como a linha da máscara Eu tenho ali 3 máscaras Que comprei Estavam em promoção No Lila 3 euros Eu aproveitei lá Fui lá de propósito E trouxe 3 ou 4 embalagens Já não sei Da máscara Portanto Com se toca A parte boa É que o meu cabelo Não se tem cansado Deste condicionador Ou seja Sempre que eu aplico Eu noto que o meu cabelo Além do cheiro maravilhoso Que este condicionador tem Ele é assim espesso Não é? Aqueles condicionadores líquidos Ele agarra-se ao cabelo É quase como se fosse uma máscara Super, super hidratante Deixando o cabelo Super bonito Hidratante Brilhante É claro que depois Põe sempre um bocadinho De óleo Essas coisinhas todas Mas realmente Eu quando não o tenho Eu sinto mesmo Muita falta dele Porque eu na altura Só tinha comprado Um na altura Para experimentar E quando ele acabou Eu fiquei do tipo E agora eu não tenho Nenhum tão bom quanto esse Mas Portanto Aproveitem Compre em promoção Compre em promoção Mas vale mesmo Muita pena E pronto pessoal Este aqui foram os meus favoritos Espero mesmo muito Tenham gostado Da minha seleção de favoritos Pronto pessoal E é tudo por hoje Temos no próximo vídeo E Seguem até beijinhos E estes brincos Estão a matar